Nos últimos meses, o Hospital do Câncer de Pato Branco passou por uma reformulação completa. Além da estrutura física que recebeu melhorias, como a pintura e a construção do estacionamento sobre o rio, foi preparada a sala onde está o novo acelerador linear. Esse aparelho chegou em Pato Branco no primeiro semestre de 2019. Foi importado dos Estados Unidos, custou lá 1 milhão e 300 mil dólares, cerca de 7 milhões de reais no câmbio atual. Foi possível graças à intervenção do deputado Jacobo junto à Itaipub Nacional, que doou o dinheiro para a compra do acelerador linear. Todas as etapas para o aparelho funcionar foram cumpridas. Está tudo ok, está tudo montado, está tudo instalado, o nosso pessoal está todo treinado já pela empresa. A diretoria já protocolou este documento junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear. É o pedido para o funcionamento do aparelho. Nós estamos aguardando essa liberação. Eles têm 60 dias de praxe dentro do órgão, né? Então 9 do 11, 9 do 12, 9 do 1 seria o prazo máximo, então, estipulado por eles. A liberação do aparelho vai melhorar a eficácia no tratamento e aumentar a capacidade de atendimento. Será um dia de muita alegria, né? Porque a gente vai conseguir ofertar aos nossos pacientes muito conforto e a esperança de um tratamento mais eficaz. Tem mais ou menos noção de quantas pessoas podem ser atendidas, ou dia, ou mês, ou semana aqui? Hoje se atende em março, hoje na faixa de 35 pessoas, pacientes, né? Nós queremos dobrar esse atendimento, né? O Hospital do Câncer de Pato Branco atende pacientes de 22 municípios, 15 municípios da área da 7ª Regional de Saúde, aqui do sudoeste do Paraná, e 7 municípios do noroeste catarinense. O Hospital do Câncer de Pato Branco atende pacientes de 22 municípios do noroeste catarinense.